E quem está preparado hoje para a grande viagem? Fala, eu! Hoje, meus amigos, eles vão viajar para os estates lá de onde vocês vão mesmo? Colômbia. Colômbia? Mano, Colômbia, velho. A Pabra Escobar, meu irmão, você deixou a barba crescer para aparecer os... Chegando, reluzente. Rapaziada, você vai para a Colômbia, mano. Depois, lá para... Não, 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 não. Vocês vão lá para a grande caça. La caça? La caça. Tem papel? Não, aquelas caças coloridas lá que tem na Colômbia. É, nossa, bonito lá, hein? Nossa, vai levar lá para o aeroporto, né? Mano, eu vou levar os meninos lá para o aeroporto agora, rapaziada. Que dessa vez, nessa viagem, eu não vou, tá ligado? E, mano, como eu sou um amigo daqueles que sempre ajuda, estou indo lá agora levar eles para o aeroporto, nesse exato momento, mano. Bora, então? Bom, gente, estamos indo. Renatão, está ansioso, nego? Estou, viado. Hoje eu não consegui nem almoçar. Não, verdade, o Renato, ele ficou, tipo, muito ansioso. O mais legal foi essa viagem, tipo, eu acordei domingo, falei, ah, vou, vou, vou no Peru. Do nada? Eu ia para o Machu Picchu, aí eu falei, ah, mano, daí eu descobri que o Machu Picchu só chove. Falei, ah, então, deixa quieta a viagem. Eu acordei, eu falei, ah, vou, vou para a Colômbia. Colômbia? Do nada. E vocês, do nada, falaram aqui? Do nada, ele falou assim, você está comigo. É, ele falou assim, Bruno, você vai para a Colômbia a quarta. Desse jeito. Daí, aí ele falou, daí eu falei, achei que a gente ia sair hoje, oito horas da noite. Daí, do nada, ele falou. Mano, é porque, na verdade, com o curso mestre do YouTube, isso, ele me possibilita aí. Mano, de verdade, rapaziada, foi muito do nada. Eu chamei o Léo, o Léo, mano, o Léo foi um testinho. Mano, eu fiquei ido no ido, ido no ido. Mas você queria ter ido? Mano, eu queria, mas eu, tipo, eu não parei em casa, parece que esse mês, mano. Não, a gente jogou o... Não, você não está parando. Não, olha, eu cheguei de Colômbia, eu nem vou pesar no Andrina, já vou falar com o John. De lá, quando eu cheguei para o Brasil, eu falei, olha, Andrina. Viagem de novo, onde que nós vai depois? Mano, nós vai viajar muito esse mês, rapaziada. Eu não ia conseguir ficar em casa, tá ligado? Eu falei, gente, vocês estão malucos, mas é da hora, tá ligado? Mas eu falei, velho, essa daí eu vou deixar passar. Vão com Deus, se divirta, porque, velho, eu precisava fazer assim, ó. Né, que era, estava muito frenético. Parece que você está frenético e não quer parar. Ah, mano, eu quero conhecer o mundo, tá ligado? Aí... Mano, mas tipo assim, foi do nada, rapaziada. É fora do Brasil, do nada. Eu falei, você não está indo para Cambé, maravilha. Você está indo para a Colômbia. Você vai ficar quantas horas no voo? Umas quatro, cinco? Cinco horas de voo. Cinco horas de voo. Aí tem uma hora, rapaz, esperar. Mano, ela vai ficar uns quatro dias só, cinco, quatro dias, sortinho, quatro diazinhos só. Só, só, de boa, na Colômbia, velho. Todo mundo está levando passaporte. Precisa. Tem um negócio, a cultura, você pode experimentar lá, não sei o nome, acho que é um doce, é a Marijuana. Mas você quer um refrigerante de coca. Você está maluco. Mano, os caras vão conhecer outro país, vai ser mó da hora. Eu lembro que quando a gente viajou para o México, foi muito, muito diferente, tá ligado? A cultura, lá para qual língua? Espanhol, olha. Espanhol. Espanhol, espanhol? É, eu acho que é castelhano. Castelhano. Será que fala inglês também? Ah, não sei. A gente fala assim. Vai chegar lá, vai descobrir. Por favor, a gente está esquecendo. Não, acho que se você falar com o final Escobar, você vai entender, coca-cola Escobar. Não, o cara vai falar, toma, aqui, amigo. Você fala com o ídolo final, por favor, um poquito de sorvetito. Você está levando dólar, é dólar lá? Lá, é pesos colombianos. Estou levando em real. É pesos, é pesos. É sólids. Não, pesos é bom, hein, mano. Sólids é peru, cara. É sólids. Ah, era peru, verdade. É pesos colombianos. É bom que ele é mais barato do que o cara. É mais barato. Eu sou a moeda lá, vale mais. E vocês já trocaram o dinheiro? Não. Não acha que ela não é que troca? Misericordia. Os caras estão indo com a cara. 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 Não está em tempo, hein. Tipo, lá você chega e fala assim, ó, te dou 10 reais e você me dá um peso? Ah, meu Deus. Tá trocado. Tá louco, meu amor. O peso é muito peso. Tipo, o peso é... Quanto mais peso, mais pesado fica, tá ligado? Eu juro, porque você comprar uma coxinha, você tem que dar umas oito notas, assim, ó. Você dá um bolo de nota. Como é que você sabe trabalhar? Não, porque lá em... No México é peso, né? No México é peso. É peso e dólar. Só que o dólar, os caras, tipo assim, você dá dólar, eles devolvem um monte de peso. Tô lá no México, peso, eu tô rico. Com peso, eu tô rico. Esse peso todo que você tem. O bolo é milionário. É, o bolo é milionário. Mano, vamos lá levar os meninos no aeroporto e depois eu vou voltar e eu vou ficar sem amigos nesse final de semana. Mas eu já tenho um plano. Não, não, não. Ah, tanto, o Renan tá indo também. É, o Renan tá indo, por que não tá indo o meu voo? É, não sei. Então, ele falou que queria um voo com a Dani. Explosivo, alugou um jardim próprio. Mano, vai ser nervoso a viagem dos meninos, só que... Dessa vez eu não voo. Porque na próxima vez vai, né, velho. Tipo, empapipa e gelapão e tudo mais. Mano, bora lá. E vocês estão atrasados e eu tô aqui pra devolver o carro pra vocês. Rapaziada, tamo chegando. Rapaziada, já chegando no aeroporto. Misericórdia, Bruno. Onde você tá indo? Eu acho que você não pode nem viajar essa mala aqui. Não, o de março tá indo. Mas você vai despachar? Vai despachar. Viado, é quatro dias só, viado. Você vai levar essa mochila? Um, dois cuecas, um shorts. Ele vai comprar roupa lá. Um, seis cuecas. Não, oito cuecas, oito shorts. Mano, mas cabe a equipe aqui. Mano, é que eu chego lá e compro esculpa de dente, ex-sona. Eu compro tudo de novo. Você compra tudo? É, eu tô levando. Eu também. Irmão, vai lá, boa viagem. Bruno, boa viagem, mano. Rezinho, se diverte lá. Vamos junto. Mano, vai ser a viagem muito louca, velho. Vocês, tipo, do nada, vocês estão indo pra Colômbia, velho. Fábio Escobar e... Tá diferente, hein? Vai voltar... Mano, e é legal quando volta. Tipo, depois de muito tempo, o jeito que você volta a falar, tá ligado? Me levanta um jeito só, velho. Ah, mas você fica... Não, mas eu vou me sentir conta. Ô, chega lá aquela propina, velho. Lá propina e você ganha caipirinha pra caralho. Falou, né, Gui? Vou levar o carro lá, é nóis. É, rapaziada, vamos nessa. Mano, tô muito feliz que os moleques vão pra Colômbia, mano. Só que pra mim foi muito do nada, tá ligado? Tipo... Nossa, que doideira. E a gente já tem uma viagem no dia seguinte que ele chegar. Eu falei, meu Deus. E eu tô programando de levar a Nath nessa viagem, tá ligado? E eu não comprei nem as passagens. Tipo assim, ficou muito corrido pra mim. Eu vou tentar levar a Nath nessa próxima viagem que a gente vai fazer. E é uma surpresa, tá ligado? E... E eu não comprei as passagens. Aí eu falei, Renato, você me complica, mano. Tipo assim, eu queria muito ir, mas não tem como agora, tá ligado? Aí ele falou, ah, Léo, eu entendo você. A gente sempre viaja junto, tá ligado? Aí eu falei, Rê, dessa vez, mano, eu vou te abandonar. Mas eu queria ir. Mano, queria mesmo, de verdade. Porque, mano, igual os meninos falaram, tá ligado? A gente trabalha com o YouTube. A vantagem do nosso trampo, mano, é gravar e poder viajar. E a gente vai estar gravando, tá ligado? Na hora que a gente volta pra casa, com os vídeos da hora, com história pra contar. Isso é muito bom, tá ligado? No dia que eles voltarem, mano, eu tenho certeza que eles vão voltar cheio de história. Cheio de bagulho louco pra contar, de como é lá, tá ligado? Que é um país diferente. E, mano, eu fico muito feliz porque eles estão viajando. E tá certo, mano. Você tem dinheiro, vai viajar, mano. Não fica aí guardando. Não fica nada, tá ligado? Porque, mano, tudo que você ganha, você tem que viver isso, tá ligado? E o Renato tá mais que certo em poder viajar e ir viajar, tá ligado? Mano, tô orgulhoso, de verdade. Ah, achei vocês. Vocês também vão, né? Não. Por que você não vai, Léo? Mano, olha, eu já falei que não deu pra me ir. Eu vou pra Pipa, semana que vem, junto com o Rê. Mano, ela também vai. Só que eu vou fazer uma viagem, tipo, quase igual a vocês. Eu vou, só que é a minha surpresa. Eu vou levar a Nath pra Pipa. E eu não comprei as passagens. Leva de Pipa. Não, eu não comprei a passagem dela. Tipo assim, eu tenho a minha, tá ligado? Só que aí eu vou levar ela de surpresa. E eu não fiz nada. E o Renato, vocês sabem disso. Foi muito em cima da hora. Aí eu não consegui. Você falou pra qual lugar que eu sai? Aham. O Renato já falou tudo. Já? Não, já. Vocês vão lá pra Colômbia, não é? É, que dia que tá indo pro vídeo. Depois do seu, pode ficar tranquilo. Ah, tá guardando mó segredo. Não, Renato. Ih, vamos pra Colômbia, pra Blisco Bar e Marijuana e Coca-Cola. Eu, calma, Renato. Não, mas esse vai ser potência igual com o México. Não, vai ser legal. Eu acho que lá ele fala casteliense. Não é casteliense que ele fala? Esteliano? É, isto. Esteliano? Não, vai voltar tudo falando desse jeito. Eu falei pro Renato que vocês vão voltar pra lá assim. Aí ele falou, ah, mas só quatro dias. Eu não sei se pega muito sotaque desse jeito. Não, pega, não é pega. Não, eu catei e falei assim. No dia que eu voltei do... Do México. Do México. É, foi comer sushi. Lembra que nós queríamos comer um monte de sushi? Nossa, não tinha nada lá. Aí quando eu comecei a sushi, a mulher chegou na mesa e eu falei, isto, isto. É o Coronado, o quê? Eu, nada. Tá, deixa aqui. Listo. Listo. É, hamburguesa. Amburguesa. Está listo. É, lapropina. Levaram lapropina para os ticos. É, eu acho que eu achei que fazer uma de 15 dias de novo. Eu acho que 15 dias é deles. É deles. Nossa, mas quem não tem visto. Eu não tenho visto. Mano, então vai lá, gente. Boa viagem. Obrigado. Tomara que vocês curtam bastante. Vocês vão pegar um voo diferente, né? Porque o Renato estava atrasado. Vocês estão aqui ainda? É, não, não. Vai um pouco mais tarde. Porque o Renato tem que fazer um túnel de vento, já que não está guardando um segredo, né? O Renato tem que fazer um túnel de vento. Ah, tá bom então. É, Renato. Ele vai fazer um túnel de vento. Lá na UOL, né? Eu fiquei sabendo que ele vai até que eu trocar o Cielo lá. Isso. É isso, rapaziada. Oi? Hã? Eu quero falar spoiler do vídeo. O que que é bom? Parece que passou na prova, mas não passou de novo. Gente, boa viagem, vão com Deus. Eu queria ter ido muito, mas é porque é uma coisa maior, tá ligado? Mas surgiu as oportunidades. Com certeza. Ai, ó. É um namoro. E esse namoro, vem ou tudo bem? Cala a boca. Fica na... E o seu namoro, vem. Mas é amigo. E você, Renato, é o quê? Amigo. Cadê ela? Ué, tá na casa dela? Ah, será? Ué? Nossa, gente. Eu vou ligar pra ela. Você tá em casa, Nath? Pelo amor de Deus. Gente, agora eu vou cuidar de vocês, meu menino. Monta um roche para mim. A casa tá vazia. Os patrões estão indo embora. Julinho. Feisteiro? Revoadinha? Mano, ó, de verdade. Todo mundo tá indo embora, rapaziada. A casa tá sob a minha supervisão e eu vou fazer uma baita festa nessa casa. Hoje é a noite, hein? Hoje é a noite, ó. Vamos acabar com tudo. Vai dar bom. Mano, eu vou acabar com... Cala a boca, você não sabe de nada. Vai embora. Gente, eles indo embora, mano. Eu tenho um videjão pra gravar aqui. Mano, vai ser muito top, tá ligado? Eu vou, tipo... Vai estar eu e o Gui aqui em casa. O Gui não sai do quarto. Eu vou acabar aqui hoje. Eu tremei aqui hoje? Os caras tá errado pra todo lado, então. Boa! É isso, rapaziada. Eu vou deixando esse vídeo por aqui, mano. Espero muito que vocês tenham gostado. Entendi do meu lado por não ter ido viajar. Mas, mano, eu quero muito que meus amigos aproveitem. Tem que viajar mesmo. Não tem que ficar pegando dinheiro e guardando, não. Tem que viajar esse mundão todo aí. Eu vou pra Pipa. Você vai pra Pipa? Eu também. Você vai pra Pipa também, Renan? Aí. É que tem viagens que dá e viagens que não dá. Por que você não vai pra Pipa? Vocês vai e eu não vou. Você não vai dessa vez? Eu não vou, mano. É, é vendo? É muito estranho, mano. Quando o grupo todo não vai viajar. Mas, mano, cada um tem um compromisso, tá ligado? E eu acho que a vida é... Tipo, é assim. Tem hora que dá, tem hora que não dá. Mas, mano, todo mundo muito feliz. Tipo, eu tô feliz que o Renan tá indo viajar. Eu tenho certeza que quando eu for pra Pipa, ele vai ficar feliz por mim. Vai fazer... Você quer ir viajar também, cachorro? Você vai ficar comigo aqui. Nós já vamos fazer revoar. Você vai pegar as cachorras todas. Você vai pegar todas as cachorras. E vai ficar fazendo coisa de cachorrada. Mano, então é isso. Eu vou deixar esse vídeo por aqui. Se você gostou, deixa muito like. Valeu, falou e... Tchau.